A comunidade marinha de Tomachá Quando ele falou isso, o menino do sample O menino que estava no sample, o André O André entendeu, eita porra, agora tu Aí soltou a música, aí começou Mas, era assim, era assim E aí foi mais ou menos nessa época Com alguma intersecção, porque não é uma coisa Dá uma nervosa Eu não faço nada, eu não faço nada Mas eu assistia E eu faço muito nervosa Porque você não sabe o que vai acontecer Você não sabe se vai ser bom, se vai ser ruim Se o povo vai gostar, se não vai gostar Se não jogar tomate Se o povo vai embora Dá uma nervosa A gente teve dois comentários sobre performance musical Do Recombo, que eu gosto muito Um foi a Hermano Viana No evento que foi ele Que fez a curadoria Isso é Música Com uma interrogação Barra e exclamação Lá no Rio Que a gente tocou Aí ele veio falar depois Assim, poxa Eu ia dar os parabéns Foi muito legal Tem uns momentos que Você não entende Que está prestes a desandar tudo Eu era exatamente Tem momentos que Você vê que vai dançar Vai ficar péssimo Aí de repente fica muito bom Aí fica ruim de novo E teve um blog Que falou exatamente isso Que é a apresentação Do ponto musical Tem umas fotos Que depois a gente vai gostar Do ponto musical Nesse evento O espaço que a gente tinha A palavra falou Olha, tem que entrar Para levar um MC Dois MCs e um DJ Pronto Só isso Beleza Aí a gente saiu Levando gente Não sei como Mas a gente conseguiu Botar 22 pessoas no palco E foi fantástico E um cara no blog Falou que teve momentos Geniais e momentos Insuportáveis Era natural isso Porque nunca foi Afinal das contas Música pop E aí Em 2002 A gente recebeu um convite Através de Luciano Meira Que Paulo André Luciano Meira na época Estava como produtor Do Mombojó Iniciando o trabalho De produção Do Mombojó E Paulo André Tinha dito Se você quiser Tem uma barraca Daquelas Quem ia no Abril Pro Rock Tu mais lembra Que tem aqueles estandes Tem um estande Para você fazer Alguma coisa de arte E Luciano chegou E disse Vocês topam Fazer alguma coisa Aí a gente Claro Vamos fazer Foi um momento Muito bacana Com o Recon Porque foi um momento Em que Teve a intersecção Desse trabalho todo De música E de repente A gente entendeu Que podia fazer Muito mais Podia fazer Instalações De um nível De complexidade De interação Tudo muito maior Para esse trabalho Que a gente fez A gente mandou Para um monte De lista De e-mail A gente mandou Um e-mail Que era uma chamada De ruídos A gente pediu Para a gente No mundo todo Que a gente mandou Em português Para as listas Aqui Em portugal E em inglês Para uma lista Que eu não sei Nem se ainda existe Acho que ainda Next Time Que tem uma Abrangência muito grande Nessa galera De arte e tecnologia Aí a gente pediu Ruídos Ruídos sonoros E ruídos visuais Que seriam utilizados Numa performance Numa gaiola Que era esse stand Durante os Três dias do festival Nunca mais a gente fez Algo parecido Eu pessoalmente Não quero nunca mais fazer Porque a gente fez Quatro horas por dia Durante três dias seguidos De performance De música E virgem Em cima das imagens Foi uma experiência Foi uma experiência Fantástica Nunca mais Aí tem um De música